A feira de negócios reúne 66 estandes, dispositores dos setores do comércio, indústria e prestação de serviços. A Expor Nerópolis mostra que a cidade dos doces tem outras potencialidades que movimentam a economia do município. Um exemplo é essa máquina de rotular produtos que custa 50 mil reais. O projeto foi desenvolvido pela empresa do San Diego. Em dois anos, ele conseguiu expandir o negócio para todo o Brasil. A Expor Nerópolis não é feita só de doces, e sim de tecnologia também. Com certeza, né? A gente também tem outras tecnologias que são de ponta, que a gente já presta serviço para outras empresas, que são as codificadoras industriais. É um negócio em expansão, senhor. Graças a Deus estamos aí expandindo. O Polo Industrial inaugurando aí com grandes empresas que estão vindo. São a geração de mais de 5 mil empregos, são empresas de um porte imenso. Os produtos em exposição prometem chamar a atenção dos visitantes. Na Expor Nerópolis, a gente encontra máquinas com tecnologia de ponta para grandes produções, até peças artesanais. Olga foi convidada pela organização do evento para mostrar o trabalho que faz com o MDF. Ela acredita que esta feira é uma maneira de reconhecer os comerciantes locais. E como a nossa cidade de Nerópolis cresceu muito, muitas pessoas não sabem que tipo de empresas tem em Nerópolis. Eu já estou aqui quase 6 anos e muitas pessoas não conheciam o meu trabalho. Aqui no evento, as empresas têm a oportunidade de fazer uma demonstração mais clara dos produtos para os visitantes. O que ajuda a fechar bons negócios. A expectativa da organização é que até o próximo sábado, a Expor Nerópolis movimente algo em torno de 14 milhões de reais. Tem certeza que a gente vai superar essa expectativa e também dar apoio às pequenas e grandes empresas do nosso município. Nerópolis tem, além de atrair as indústrias de transformação para cá, ainda é um polo também que pode atrair CDs de distribuição. É um polo que pode também atrair empresas que existem aqui em mão de obra. Pelos corredores da Expor Nerópolis, encontramos carne de cordeiro para degustar. A ideia de incentivar o consumo desse animal partiu desse criador. Há três anos, Eduardo começou a comercializar a carne de cordeiro e o sucesso foi tanto que chega a produzir 1.200 quilos por mês. A família toda a vida foi muito apaixonada em carneiro. Então a gente traz para o mercado um cordeiro, que é um animal com dente de leite de até 7 meses de idade, que a carne é extremamente macia. A gente faz uma coisa que é muito interessante, que é temperar para o cliente. A gente entrega a carne temperada. E para fechar, claro que na feira de negócios não poderia faltar o tradicional doce caseiro. Cleiton é feirante e adotou o doce até no sobrenome. Com essa oportunidade, ele pretende ampliar o negócio. Colocar doce e tempero, porque vem muita gente de fora para comprar no comércio de Nerópolis e sempre está visitando as feiras. E aí eu vou expandir meu negócio.